Se você for fazer o Paz, inscreva-se no canal, marque presença, tamo junto. Salve moçada, sou o professor Joãozinho, professor do curso acesso, e agora vou falar com vocês a respeito de uma das dez obras da Federal do Paraná, a obra de Gregório de Matos, meus poemas escolhidos. Poemas escolhidos de Gregório de Matos. O Gregório de Matos participa de um período literário chamado Barroco. O Barroco se desenvolveu no Brasil entre os anos de 1601 a 1768. Esse período do Barroco é concomitante com o período da Contra-Reforma. Nesse período nós temos duas visões antagônicas que se embatem, que se digladiam. De um lado você tem a Igreja Católica com a Contra-Reforma pregando uma visão teocêntrica do mundo, Deus no centro. E ao mesmo tempo você tem o Renascimento, que apesar de decadente, ainda influenciava o homem para uma visão antropocêntrica, o homem no centro do universo. É da tensão entre essas duas visões opostas que nasce a arte barroca. O homem barroco vai apresentar essa crise, essa indecisão entre a religião e a ciência, entre a fé e a razão, o pecado e o perdão, o corpo e a alma e assim por diante. Gregor de Matos é um personagem exemplar desse período histórico. O Gregor de Matos viveu aqui no Brasil, na cidade da Bahia, no início da nossa vida colonial e ele vai retratar todas as nuances vividas pelo homem barroco. Todos esses complexos, todos esses dualismos, todas essas dúvidas vão estar muito presentes na obra de Gregor de Matos. Eu falei para vocês aí em questão de dualismo. Nós podemos dividir em larga escala a poesia de Gregor de Matos em duas vertentes principais. A vertente mais religiosa, sacra, que é contemplada no livro, poemas escolhidos. E a vertente mais satírica, mais mundana, mais pagã, que também é contemplada no livro. Existe uma terceira vertente da poesia de Gregor de Matos, que é a sua vertente lírico-amorosa, que também está contemplada nessa reunião de poemas chamada Poemas Escolhidos de Gregor de Matos. Vamos a cada um desses núcleos temáticos mais importantes. Na poesia sacra, o que nós temos? Nós temos um Gregor de Matos contrito, que pede perdão, que está diante de Deus fazendo um ato de contrição. Pequei, Senhor, mas não porqueei pecado. Pequei, mas não porque eu quis. Ele diz em outro poema, assim, A voz correndo voo, braços sagrados, nessa sacro-santa cruz descobertos, Que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. É uma poesia de inclinação religiosa, sacra e de contrição. Só que Gregor de Matos é um homem barroco. E o homem barroco vive nessa tensão entre a religião e a ciência, o pecado e o perdão, a fé e a razão. Esse mesmo poeta, que escreve poemas religiosos, também escreve poemas satíricos. Poemas que, inclusive, por vezes, usam de linguagem chula, termos obscenos. Nessa vertente satírica da poesia de Gregor de Matos, você tem o epíteto que ele recebeu, o nome famoso de Boca do Inferno, o pseudônimo de Boca do Inferno, o apelido de Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Porque ele fazia uma crítica contundente aos problemas que se apresentavam lá na cidade da Bahia. Aos desmandos, à corrupção, à licenciosidade que havia naquela cidade. E, por isso, por essa vertente crítica, ele vai ser chamado de o Boca do Inferno. Vai criticar, preste bem atenção, questãozinha de vestibular, de cima a baixo. Já apareceu em questões assim, tipo, ah, Gregor de Matos faz crítica aos poderosos. Não, negativo. Gregor de Matos faz crítica de cima a baixo. Pode ser servo, pode ser escravo, pode ser mulato, pode ser bispo, pode ser freio, frade, freira, político e assim por diante. Então, tomem cuidado com essa crítica, inclusive, incorrendo em certos poemas até preconceituosos com os mulatos. E ainda você tem essa poesia, que é a poesia satírica de Gregor de Matos, mais obscena. Esses poemas em que ele vai falar que o amor, é um entrelaçar de pernas, uma confusão de bocas, um breve tremor de artéias, e quem diz outra coisa é besta. Então, tanto na questão política, quanto na questão sexual, nós temos essa verve satírica de Gregor de Matos. E depois, a sua verve lírica, lírico-amorosa, lírico-filosófica, que é a, vamos dizer assim, a de menor interesse, em que Gregor de Matos vai fazer poemas em homenagem às suas musas, em especial Dona Ângela, também a Maria dos Povos, entre outras. Lembrar-se da questão da linguagem de Gregor de Matos, o uso de paradoxos e antíteses, as aproximações de ideias opostas. Lembrar também das sinestesias, o apelo às sensações. Lembrar que o Gregor de Matos tem uma linguagem que vai ser muito característica do período barroco, que é a linguagem rebuscada, a linguagem complexa, porque um homem complexo, como era o homem barroco, produz uma literatura complexa, que é a literatura, por exemplo, de Gregor de Matos. É uma linguagem cheia de inversões sintáticas, hipérbatos. Anota essa figurinha de linguagem. É aquela figura de linguagem em que a ordem da frase é invertida, hipérbato, e assim por diante. Então, Gregor de Matos, grande nome do barroco brasileiro e um dos maiores poetas da nossa história. É o que eu tenho para falar hoje sobre ele. E até a próxima. Nós conversamos. Deixe seu like. Ajuda muito o canal. É nóis.